Olá pessoal, iniciaremos agora o terceiro módulo do MTS, que é o Método de Teoria e Solfejo. Neste módulo você conhecerá como os compassos são formados e compreenderá os fundamentos das formas de compassos. Compasso. Os compassos são divisões naturais no trecho musical, que agrupam as pulsações rítmicas, tendo por base o ciclo de pulsação natural da música, contribuindo para facilitar a leitura musical. Aqui vemos o exemplo de barras de compassos. Aqui se desenvolve o ciclo natural de pulsação, que parte de pulsos mais fortes e se encaminha para pulso mais fraco, e aí se repete no próximo compasso e assim por diante. Toda música possui um ciclo natural de pulsação que parte de um pulso mais forte e se encaminha para um pulso mais fraco, e este ciclo se repete no decorrer de toda a composição musical. São esses ciclos de pulsações fortes e fracas que formam os compassos, dependendo da música, há compassos com pulsações duplas, triplas, quadruplas, quíntuplas, etc. Estas pulsações, individualmente, são denominadas unidades de tempo. Barra dupla Para separar períodos musicais distintos entre si, usa-se barra dupla Aqui nós vemos que este hino 7, o coro dele terminou aqui, ou melhor, a estrofe dele terminou aqui. Aqui se inicia o coro. Necessário se faz colocação de barra dupla Pois mudou o período, mudou a roupagem musical Agora há uma diferença entre a estrofe e o coro Então separa-se estes períodos com barra dupla Porém a barra dupla nem sempre tem a mesma função das barras de compasso Elas podem ser colocadas em qualquer lugar do ciclo de pulsação Aqui mesmo temos este exemplo O ciclo de pulsação deste compasso aqui, ele se encerra aqui Esta pulsação aqui, ela foi separada das demais aqui pela barra dupla Porque o coro se inicia nesta última pulsação deste compasso aqui Então a barra dupla, ela aqui não está sendo usada como barra de compasso Ela está simplesmente servindo para separar períodos musicais As barras duplas geralmente são usadas entre a estrofe e o coro do inário Aqui já temos outro exemplo aqui Em que esta barra dupla aqui Esta sim, ela está coincidindo com o ciclo natural de pulsação Quer dizer, este compasso inicia aqui e se encerra aqui Então, além de função de barra de compasso Ela também tem a função de separar o ciclo musical Os períodos musicais Aqui se encerrou a estrofe e iniciou o coro Ritornelo Ritornelo são barras duplas verticais Uma espécie e outra mais fina, acompanhadas de dois pontinhos E serve para indicar a repetição de um trecho musical Então, quando você se deparar em um trecho musical Com este sinal aqui É uma barra É uma barra de compasso também Só que ele tem a função de ritornelo A princípio você vai passar direto por este aqui E quando você deparar com a outra barra investida Os pontinhos aqui primeiro Isso está te indicando que você deve voltar o trecho musical Lá no ritornelo anterior Repetir todo este trecho musical aqui E depois seguir a música normalmente É importante que quando você vir tocando E passar por este sinal Você fique atento Para voltar exatamente neste local Porque as vezes o trecho a ser repetido é muito longo E o outro ritornelo está muito longe Acontece que quando você voltar você se perde Onde é mesmo que está o ritornelo passado E aí até você achar Você pode perder algumas notas Ou até mesmo algum passo Então quando você passar por este ritornelo aqui Você já fica atento Eu vou ter que voltar daqui As casas de ritornelo Indicam o número de vezes Que o trecho deve ser repetido Há casas de primeira vez De segunda Casa de terceira vez Quer dizer, como neste hino aqui Temos o ritornelo aqui logo no início do hino O trecho musical segue normalmente Passa aqui por esta casa de primeira vez Porque como o nome está indicando É a primeira vez que você toca este trecho musical Então você vai tocar aqui esta casa de primeira vez Quando chegar no ritornelo Volta lá no ritornelo passado Toca todo o trecho musical Aí já não toca mais a casa de primeira vez Pula a casa de primeira vez E toca a casa de segunda vez E quando tiver a casa de terceira vez Então esta casa aqui Ela vai ser a casa de primeira E a casa de segunda vez Então você vai ter que voltar duas vezes ao ritornelo Toca aqui uma vez Volta Toca a segunda vez Que é a casa de primeira e segunda vez Volta Toca o trecho musical Quando chegar nesta casa de primeira e segunda vez Pula esta casa E cai na casa de terceira vez Aí aqui segue o trecho musical normalmente Barra final Para concluir a escrita musical Usa-se a barra final Ela é uma barra com esse ritornelo aqui Só que sem os dois pontinhos Chegando nela Geralmente esta no final do trecho Chegando nela Sinal que A música se encerra ali Forma de compasso Neste momento É de extrema importância Que você tenha se familiarizado Com os nomes das figuras de valores Apresentadas no módulo anterior Se você ainda tiver alguma dúvida Volte lá no módulo anterior Dê mais uma treinada Nos nomes das figuras de valores E depois Retorne aqui Para nós dar andamento Desse assunto aqui Sem dificuldades Conceito A forma de compasso É fixada No início Da partitura musical E é representada Por números sobrepostos Como esses aqui Que nós estamos vendo aqui Todos esses números aqui Sobrepostos Representam Fórmulas de compasso Aqui temos Temos o compasso 4x4 2x4 3x4 6x8 9x8 12x8 2x2 Aqui repete 4x4 Então tudo isso aqui São modelos de formas de compasso Nos compasso 2x2 E 4x4 Há também Este símbolo aqui Que representam Estes compassos Então quando você vê Um C cortado Leia-se 2x2 E quando você vê Um C Leia-se 4x4 Você vai precisar Desta numeração aqui Para decifrar O andamento E a pulsação Desse trecho musical O numerador O numerador O número que vai em cima Da fórmula Representa Quantos pulsos Há em cada compasso Quantos pulsos Vai ter aqui Dentro de cada compasso Está representado Pelo numerador E é neste número Que nós vamos Concentrar Agora Depois falaremos Do denominador Mas por enquanto Vamos entender A função Do numerador Você entendendo aqui Já é um bom caminho Ganho Para você Descifrar A pulsação Do trecho musical Compasso binário Quando apareceu 2 Aqui na fórmula De compasso Então o compasso Será binário 2 unidades De tempo Em cada compasso Sendo que O primeiro tempo Do compasso Será mais forte Do que o segundo tempo E cada nota Representa Uma unidade De tempo Neste caso aqui Cada nota Dessa aqui Está representando Uma unidade De tempo Vamos ouvir A pulsação Do compasso Binário Então deu para notar Aqui o primeiro tempo É uma pulsação Mais forte E o segundo É uma pulsação Mais forte Esta é a característica Do compasso Binário Sendo que Cada pulsação Representa Uma unidade De tempo E o agrupamento Dessas unidades De tempos Aqui É que faz Que forma O compasso Então temos aqui Dois tempos Ordenado Por esse número Fecha O compasso Mais dois tempos Fecha O compasso E assim por diante Sendo que o primeiro tempo Sua mais forte Do que o segundo tempo No compasso Tenário É quando apareceu Três Aqui No numerador Da forma de compasso Indica pra nós Que haverá Três pulsações Em cada compasso Então cada compasso Desse aqui Haverá Três pulsações É Sendo que É Será a primeira Forte E as duas Demais Fraca Vamos ouvir A pulsação Do Compasso Ternário Compasso Quaternário Quando aparecer o número quatro No numerador Então o compasso Será Quaternário Quatro Unidades De tempo Em cada compasso E terá A seguinte pulsação Sendo que o primeiro tempo Sua forte O segundo fraco Terceiro meio forte E o quarto Fraco Esta é a característica Principal Do compasso Quatro Quatro Compasso Quinário Agora Uma curiosidade Quando aparecer O número cinco Aqui do numerador Representa a união Do compasso Ternário Com o compasso Binário E terá a seguinte Pulsação Então isso aqui nada mais é Do que a junção De um compasso Ternário Com o compasso Binário Formou um compasso Misto Que é o Quinário Da mesma forma Da mesma forma Vai acontecer Com o compasso Setenário Que agora já se trata Da união De um compasso Quaternário Com o compasso Ternário Ou vice-versa Pode-se começar Também com o ternário E a segunda parte Um quaternário Que é o caso aqui Então Por isso que chamamos Esse compasso aqui De compasso misto A verdade É a junção De duas formas De compasso Vamos aqui Agora Tratar sobre O denominador Precisamos agora Relembrar O que diz Aquele quadro Lá Das figuras De valores Vamos dar uma olhada Aqui Naquele quadro Eu não enfatizei Muito naquele módulo Mas agora É a hora Você repara aqui Que a semibreve Também Ela tem outra representação É representada É representada Pelo número 1 A mínima É representada Pelo número 2 A semínima Pelo número 4 A coxia Pelo número 8 A semicolxia Pelo número 16 A fusa A fusa A fusa A fusa A fusa A fusa Pelo 64 Nota que foi Dobrando Né 1 2 2 4 8 16 32 64 Estes números Eles são como Um segundo nome Dessas figuras É como se fosse Um endereço Eu vou mudar como exemplo Um endereço Da nossa casa Nossa casa tem um número A casa do meu vizinho Tem outro número Né Então o carteiro Quando vem deixar A correspondência Ele direciona A minha casa Pelo número Não é pela aparência Da minha casa É pelo número Né Então Essas notas Além desse nome Aqui que ela leva Ela também Leva Esta outra Representação Aqui numérica Não se trata Aqui de quantidade Numeração Eu falar Minha casa É a casa 25 Não quer dizer Que eu tenho 25 casa É a representação Do número Da minha casa Da mesma maneira Funciona Esses números Aqui Quer dizer Quando tiver O número 1 Em se falando De figuras De valores Representa A semibreve O número 2 Representa a mínima E assim por diante Estas Representações Aqui Elas são Utilizadas No denominador Da forma De compasso Aquele número Que vai na parte De baixo Da forma Então Unicamente Pode aparecer Estes números Aqui Na parte inferior Da forma De compasso E não Outros Só esses números Aqui Que cabem No denominador Da forma De compasso Esses números Aqui Ele vai indicar Qual é a figura Que vale Uma unidade De tempo E com isso Vai desvendar Para nós A pulsação Rítmica Da música É Como exemplo Se eu tiver Um compasso 4x4 Estudamos aqui Estudamos aqui Sobre o numerador Quer dizer Está indicando Para nós Que há Em cada compasso 4 pulsações Agora O número 4 aqui Está nos indicando Qual É a figura Que representa Esta pulsação Aqui Cada uma Dessa pulsação Que é a figura Número 4 Então Então Se nós olharmos Aqui A figura Número 4 É A semínima Então Vou colocar Dessa maneira Aqui Olha Olha Aqui Esta forma De compasso Aqui Em outras Palavras Ela está Nos dizendo O seguinte Há 4 Semínimas Em Cada Compasso Sendo Que Cada Nota Figura Dessa Vale Uma Unidade De Tempo Esta É a tradução Dessa forma De compasso Há 4 Semínimas 4 Semínimas Em Cada Compasso Sendo Que Cada Figura Dessa Vale Um Tempo Então Dentro do Compasso 4 Por 4 Vamos Ter 4 Tempos Sendo Que Cada Tempo Desse Aqui É Representado Por Uma Semínima É Vamos Ver Aqui Um 3 Por 8 O que Que Esta Forma De compasso Está Nos Dizendo Que Há Em Cada Compasso 3 Unidades De Tempos Há Em Cada Compasso 3 Unidades De Tempos Sendo Que Esta Unidade De Tempo É A Figura Número 8 A Figura 8 É A Colcheia Então Esta Colcheia Aqui Que Vai Valer Um Tempo É A Unidade De Tempo Quando Fala Unidade Vem De 1 Então Há Em Cada Compasso Três Figura 8 Três Colcheia Poderia Ser Até Representada Aqui Essa Forma Compasso Assim Em Alguns Lugares Encontramos Isto Aqui Três E Aqui Embaixo Uma Colcheia Quer Quer dizer Três Colcheias Em Cada Compasso Sendo Que Essa Colcheia Vai Valer Um Tempo Então Temos Aqui 1 2 3 Fecha Se O Compasso Duas Uma Semínima Equivale A Duas Colcheias Mais Uma Forma 3 Fecha Se O Compasso Duas Semicolcheias Igual Uma Colcheia Duas Três Fecha Se O Compasso E Assim Por Diante Não Pode Faltar E Nem Sobrar Temos Aqui Agora Um Compasso 6 Por 4 Traduzindo Esta Forma De Compasso Dentro De Cada Compasso A 6 Figura 4 A Figura 4 É A Semínima Então Há 6 Semínimas Em Cada Compasso Sendo Que Cada Semínima Vale Um Tempo Uma Pulsação Então Temos Aqui 1 2 3 4 5 6 Fecha Se O Compasso 1 2 3 4 5 6 Fecha Se Uma Mínima Equivale A 2 Semínimas 2 3 Outra Semínima 5 6 Fecha-se O Compasso Aqui Temos 4 Semínimas 5 6 Fecha-se O Compasso E Assim Por Diante Aqui Encontramos O Compasso Ser C C Cortado É É 2 2 2 Então O que Está Dizendo 2 2 Dentro De Cada Compasso Há 2 Figuras 2 Temos Aqui 2 Mínimas Porque A mínima É A figura 2 Então Temos 2 Mínimas Em Cada Compasso E Fecha-se O Compasso Sendo Que Esta Mínima Aqui Vale 1 Tempo Não Confundir Com O que É Comum Da Mínima Valer 2 Tempos Aqui No Compasso Simples No Compasso Ser Cortado A Mínima Vale 1 Tempo Porque Ele é 2 Por 2 Só Cabe 2 Tempos Em Cada Compasso E Esta Figura Que Vale 1 Tempo É A Mínima Então Temos Aqui 2 Mínimas Fecha-se O Compasso 2 Semínima Equivale A Mínima Mais Outra Mínima Fecha-se O Compasso Assim Por Diante Temos Aqui O Compasso 6 Por 8 Traduzindo Dentro De Cada Compasso A 6 Figuras 8 A Figura 8 É A Colcheia Então Temos Aqui 1 2 3 4 5 6 Figuras 8 E Aí Fecha-se O Compasso Temos Mais 1 3 4 Dentro De Cada Compasso 3 Figura 4 A Figura 4 É A Semínima Então 3 Semínimas E Fecha-se O Compasso A Centração Métrica Esta Sequência De tempos Fortes Com Tempos Fracos Que Você Viu Nos Exercícios Anteriores É O Que Nos Faz Distinguir O Ciclo De Pulsação Da Composição Musical Caracterizando O Ritmo Do Compasso Como Binar Tenar Quaternar Etc Então Isto É O Que Se Denomina Acentuação Métrica Através Da Acentuação Métrica Que Vai Trazer Para Nós A Forma De Compasso Ou Se O Tempo Forte Corresponde Ao Acento Tônico Que É A Primeira Figura Do Compasso Quando Há Mais De Uma Figura Com Acentuação Tônica Dentro De Um Mesmo Compasso Aí É O Que O Compasso Místico Que Nós Vimos Lá Aqui Formação De Compasso Místico É A união De Um Compasso Ternário Com Compasso Binário Então Vai Haver Ali Duas Acentuações Tônicas Dentro Daquele Compasso Mas Normalmente É Só Uma Né E Aí Logo Em Seguida Muda O Compasso Vamos Vamos ouvir Aqui Uma Música E analisar A sua Acentuação Métrica Agora Agora Então Notamos Que Ela Começou Em um 4x4 E E Depois Foi Para Um 2x4 Então Iniciou Com Compasso Quaternário E Depois Foi Para Um Compasso Binário Então Só Ouvindo A música Dá Para Nós Perceber A sua Acentuação Métrica 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 Obrigado.